Música O Banho de Cidade recebe o empresário Flávio Gurgel Rocha, que visita vários estados do país para apresentar o projeto Brasil 200 e chega aqui em Manaus também, vai apresentar esse projeto a uma série de comerciantes na Câmara dos Dirigentes Logistas. Esse projeto que o suprega é um desenvolvimento para o país, né? Criado por empresários, como é que o senhor pode citar os pilares desse projeto? Bom, o Brasil 200 é um movimento de recuperação da competitividade do Brasil. O Brasil está perdendo competitividade e a consequência imediata é destruição maciça de empregos. Nós pudemos, a curto prazo, com simples providências, recolocar o Brasil no jogo competitivo e gerar milhões e milhões de empregos. Aqui em Manaus, a terra da Zona Franca, está sofrendo um duro ataque pela degradação e pela morte precoce da indústria. A indústria está perdendo porque há um cerco à competitividade industrial. Então, nós pudemos, com simples providências que diminuam a verdadeira perseguição que existe e destruição de empregos, gerar milhões e milhões de empregos, fazer com que a indústria não morra tão precocemente. Hoje, a indústria representa 11% do PIB. Um país, no nosso estágio de desenvolvimento, a indústria tem que representar 20% ou 25% do PIB. E isso se dá através desse cerco asfixiante de burocracia que está matando a atividade industrial. Dentro desses pilares, a Amazônia se encaixa nesse perfil de desenvolvimento do país? Sem sombra de dúvida. Nós estamos saindo da década da eletrônica e entrando na década da biotecnologia. E esse tesouro de biodiversidade que a Amazônia tem, tem que se transformar em dias melhores para o povo, e mais emprego e mais geração de riquezas. Nós acreditamos que no Brasil, 50% do território é a Amazônia. Para que você tenha uma ideia, na Alemanha, que tem talvez 10% dos recursos de biodiversidade que o Brasil, o PIB já agora, daqui a 10 anos, a riqueza do país, já vai vir em quase 30% da biotecnologia. Você imagine o quanto pode representar esta imensa riqueza aqui para o Brasil e aqui para a Amazônia. O senhor já tem uma carreira de sucesso como empresário, mas já atuou na política também, vem como deputado em dois mandatos e retorna agora com a filiação ao PRB, vem como pré-candidato à presidência da República? Exatamente. Não foi uma decisão fácil. Eu estava vivendo o melhor momento da minha vida empresarial, o melhor momento da minha empresa, uma empresa que se orgulha de ter raízes bem fincadas aqui no Amazonas e na região. Mas nós ouvimos realmente um chamamento. Existe a necessidade, existe um vazio na política de alguém que defenda claramente quem produz. Quem produz é a imensa maioria da população brasileira, que são grandes aliados, que são trabalhadores e empreendedores. Existe um ataque de burocracia, uma burocracia asfixiante, ideologizada, a quem produz no Brasil. Isso significa decadência econômica, significa destruição de empregos. É com esse intuito que nós saímos da zona de conforto da empresa para empreender esta caminhada que nos trouxe aqui até em Manaus com a nova missão, no sentido de nos mobilizarmos em direção à decisão mais importante da história do Brasil, que é agora em outubro desse ano. Felipe Rocha, muito obrigado e sucesso. Muito obrigado.